Se a chuva tá na enga, cuna valora Trata da cor de amigos, com a fruta sobra Guarda em todos os sabores, que me refina Coronará as flores, que sou sanguínea Ai chita, ai chita, ai chita, cuéntame como Ando en frente comigo, chita, a donde vivo yo Que si, que si, que no, que no, que no diga de lo que me doy yo Que si, que si, que no, que no, que no diga de lo que me doy yo Que si, que no, 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 que O meu povo aqui na cidade, a minha ordem Piesem, e nos rastra a mim, que se sentem Já se senta na iga, tu na paloma Na rapa na coro da minha, que se senta solta E essa de seus amores, que tem de mim Por uma das torres, pois eu sabia Ai, chiquita, que sim, que é a casa Acuenta ver com o amor Ai, comente comigo, chiquita Ai, comente comigo e eu Que sim, que sim, que com que não Quando eu já tenho, porque eu não Que sim, que sim, que com que não Quando eu já tenho, porque eu não Eu nunca vou falar sobre o amor E aí Não, por que sim, que sim É isso aí? É isso aí? É isso aí. É isso aí? É isso aí? É isso aí? E agora sai da altura do sul Morro pra tua terra vindo Sa luz do verá posso morir Tudo pra tu, satura se vê Nunca lá tua fé E agora sai da altura do sul Morro pra tua terra vindo Morro pra tua terra vindo Morro pra tu, satura se vê É agora sai da altura do sul A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL